A Black Friday é uma campanha de vendas que traz descontos de até 80% em produtos de todas as categorias. Mas é preciso tomar muito cuidado na hora de realizar essas compras. Sobre isso nós conversamos com o Rodrigo Valente, que é advogado e doutor em Direito. Doutor, a Black Friday sempre atrai o interesse de muita gente, né? Mas quais as precauções que o consumidor precisa ter na hora de realizar essas compras? Exatamente, até porque é uma questão que vem de origem americana. O Black Friday dos Estados Unidos acaba tendo descontos avassaladores. Ou seja, realmente um desconto que vale muito a pena aguardar esse momento para que você possa fazer as compras. Mas de toda sorte é preciso tomar alguns cuidados para que você não seja induzido a consumir por algo que você não tinha interesse apenas na intenção de que estaria levando um desconto adicional. Nem sempre é assim. Até porque no começo das Black Fridays aqui no Brasil, que foi a partir de 2010, muita gente falava que tudo era vendido pela metade do dobro. Ou seja, havia uma maquiagem de preços em que as empresas que não eram tão sérias em relação ao direito do consumidor aumentavam algumas semanas antes o valor da mercadoria para que depois pudesse ofertar um desconto um tanto quanto mais chamativo. Isso tem que tomar um cuidado porque senão acaba não valendo a pena. Você acha que esse sistema de vendas, essa campanha, toda essa promoção funciona tão bem como funciona nos Estados Unidos? Infelizmente ainda não. Lá é uma campanha séria e realmente vale muito a pena aguardar aquelas datas nos Estados Unidos para que você possa fazer as compras. Aqui no Brasil, infelizmente, não é bem assim. Até porque não são todos os produtos que entram na promoção e mesmo entrando na promoção, muitos deles não têm um desconto tão interessante assim. E outra questão que é muito importante o consumidor tomar cuidado é em relação ao frete. Porque muitas vezes o frete, que normalmente é gratuito, acaba tendo um valor muito acima do que o regularmente praticado, o que acaba inviabilizando aquele desconto. Ou seja, dá-se desconto de uma mão e acaba cobrando um frete adicional com outra mão e inviabiliza o negócio. No geral, é um bom momento para se fazer compras, mas tem que pesquisar, né? Exatamente. Em geral, é um bom momento. Só que o consumidor tem que ficar atento para os preços que antecederam a campanha. Algo em torno que você já esteja namorando um objeto, falar assim, eu quero comprar aquele objeto, você já vai monitorando o valor para verificar se no dia, naquela semana do Black Friday, há realmente esse desconto. Se houver, pode comprar sem qualquer tipo de problema. E se tiver algum problema em relação a defeito ou vício, você vai estar garantido pelo Código de Defesa do Consumidor com a total garantia que todos os outros produtos sem descontos têm. Doutor, e caso o consumidor tenha problemas com a Black Friday, como que ele pode estar indo atrás dos seus direitos? Bem, ele pode buscar o PROCON para que reclame daquela empresa fornecedora que ela descumpriu com alguma oferta, ou, por exemplo, o produto está com vício ou com defeito. E se o PROCON não resolver, você pode buscar um advogado para ingressar no Juizado Especial Cível acima de 20 salários mínimos, lembrando que abaixo de 20 salários mínimos, do valor da causa, sequer há necessidade de advogado, ou então, dependendo da situação, na Justiça Estadual para que você possa fazer o uso dos seus direitos e reclamar aquilo que lhe é de direito.